Esse cinzeiro que está cheio de cinza Só por gostar de uma mulher fingida Em minha vida só me leva ao desespero Fumo cigarro pra aliviar a minha dor Coloco as cinzas no meu amigo cinzeiro Fumo cigarro pra aliviar a minha dor Coloco as cinzas no meu amigo cinzeiro Esta fumaça que sufoca o meu peito A minha vida vai levando pro espaço Consolo a mágoa abraçava o travisseiro Enquanto ela está em outros braços Em seu caminho desejo felicidade A tentativa do nosso amor foi em vão No lento som deste violão sentido É que consola o meu pobre coração No lento som deste violão sentido É que consola o meu pobre coração